Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. E você que procura Gift Card com o melhor preço e confiança é na Seven Card. Personalize e proteja seu console comprando uma skin daora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo hoje eu vim falar aqui sobre GTA 6 e o novo God of War Ragnarok. Trazendo informações e mais. Então a gente começa o vídeo, ó. Já clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você não errou pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sino pra serem notificados no YouTube. Não mando os vídeos novos pra vocês. Olha só o ataque de cartões pré-pagos, a Playstation, Xbox e Nintendo e até recarga de celular. É na S&E Games aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos aqui então sem delongas falando sobre GTA 6. Novos rumores circulam na internet que tá vindo diretamente do insider Tom Henderson. Que é um cara muito conceituado na indústria. Que vaza informações, que fala sobre, especula. E muitas delas ele acerta, né? Que ele fala muito de COD, muito de BF. E agora ele tá falando de GTA 6, que é o Tom Henderson, né? Ele primeiramente tá rumorizando o seguinte. GTA 6 indicando o ano de lançamento e ambientação do game. O mapa que o game vai se passar. O jogo vai se passar em Liberty City. Que vai tá em constante mudança, né? Basicamente. E ele disse que o jogo não deve chegar antes de 2025. O que é, assim, algo que vai demorar. Não chega antes de 2025. Ou seja, de 2025 pra lá. Se realmente isso acontecer, que a gente não duvida. Que a gente, pegando por base de como a Rockstar Games trabalha aí nos últimos anos. É basicamente isso mesmo. A Rockstar Games, ela demora muito pra lançar seus games. Ela é bem prorrogada, né? Então, não é de se duvidar. Porque a Rockstar Games demora muito pra lançar os jogos, né? Eles gostam de deixar o jogo ao nível da perfeição. Gostam de ter um desenvolvimento, assim, bem complexo, né? Digamos. Então, por isso que o jogo demora tanto pra ser lançado. Até pelo fato, né? De que GTA 5 até hoje é muito rentável. Enquanto a galera não parar de jogar GTA 5. GTA 6 vai demorar mais ainda pra ser lançado. Por quê? GTA 5 tem uma comunidade muito grande que ainda joga ele online. Realmente. E ainda que gasta no jogo ali com os cash. E também, inclusive, o GTA 5 vai lançar de novo, cara. Ele vai lançar de novo na nova geração. Uma versão melhor. Então, pode esperar que com isso vai atrasar mais GTA 6. O GTA 5 lançando com versão nova pra PS5 e Xbox Series S e X. Pode colocar alguns anos ainda do jogo da renda boa pra Rockstar. Aí depois, quando o GTA 5 começar a cair mesmo. Que aí eles lançam o GTA 6, que é por aí mesmo. 2025, 2026, 2027. Algo assim que vai demorar bastante. Segundo as informações de Tom Henderson, né? Que também vaza outras informações de outros games. O Insider também aponta a possibilidade de um mapa que estará em constante mudança. Com um sistema semelhante que a gente tem no Fortnite. Outra novidade também é sobre a grande quantidade de personagens que o jogo vai contar. Segundo ele, vai incluir inclusive uma mulher com muito conhecimento tecnológico dentro do jogo. Igual a gente tem no GTA 5 3 protagonistas. O GTA 6 terá também uma quantidade de 3, 4 protagonistas. Incluindo uma mulher. Pela primeira vez, um GTA vai ter uma mulher pra gente jogar como protagonista. Que seria bem interessante e diferente, né? Até. E o próprio Henderson também assume que muitas dessas informações que ele está falando tem que levar com cautela. Ele tirou essas informações através do que vem acontecendo com a Rockstar nos últimos anos. Segundo ele, pros tempos modernos, é sobre o que ouviu sobre o suposto título da Rockstar. É o que ele ouviu e ele tá comentando, né? Realmente. E a Rockstar Games não pronunciou nada sobre o GTA 6. A Rockstar é muito misteriosa, cara. Ela não traz informação, ela não comenta nada. Como o GTA 5 é o novo jogo, vai ser relançado mais uma vez. Ela vai comentar de GTA 5. Só. O que a gente já tem mesmo, basicamente. GTA 5 versão nova. Que vai ser lançada pra quem não sabe. Vai ser adicionada novas rádios. Pelo onde eu tinha visto. Novas rádios. Mais coisas no mapa. O mapa vai ficar bem mais complexo. Com mais carros. Mais NPCs em si, né? Aqueles NPCs andando na rua. O jogo vai estar com mais quantidade de coisa no game. E o GTA 6. 2025 realmente. Ou mais pra ele ser lançado. Então, vamos ter que ficar esperando sentado por muito tempo mesmo. E agora vamos falar de God of War Ragnarok. Que também é outro jogo muito aguardado. Que temos pouquíssimas informações. O que a gente tem do game é só um teaser. A gente não tem um trailer mostrando o gameplay. A ambientação do jogo. A gente não tem nada. E parece que vai ser mostrado um gameplay no próximo State of Play. Que todo mundo conhece. State of Play é um evento da Sony que ela faz online. Pra divulgar informações. E vai ter um State of Play focado no God of War Ragnarok. Que eu acredito muito. Porque é um jogo de peso. E aguardadíssimo do Playstation. Que vai ser focado no God of War. Que vai trazer um gameplay mostrando o jogo finalmente. Como é que o jogo está. Como é que é a fluidez. A ambientação. Mecânica. Pra gente ter uma breve noção do jogo. Basicamente. Segundo o Shepard Sal Nick. Que ele vaza bastante informação também. E ele tem uma certa credibilidade. Porque muitas coisas que ele fala. Vem acontecer. Como todos sabem também. O Ragnarok. Ele era pra ser lançado esse ano. Em 2021. E ele foi adiado para o ano que vem. 2022. E segundo esse Liger. Que é conhecido por divulgar diversos vazamentos. Sobre Xbox. E outras coisas também. Passou a vazar informações sobre produtos da Sony. Como a expansão Standalone de Ghost of Tsushima. Que ele acertou. E também agora ele está falando sobre. A próxima State of Play. Que vai ser focada até. Em God of War Ragnarok. As informações vindas por eles. É que a apresentação da Sony. E aqui ele fala que esse próximo State of Play. Galera. Vai estar acontecendo no dia 8 de julho. Ou seja. Logo agora. No começo de julho. Já vai acontecer esse State of Play. Mostrando um gameplay aí. Do God of War novo. Que é um jogo que vai ser lançado no PS5. Também foi confirmado para ser lançado. Também no Playstation 4. Algo assim que é muito bom. Que muita gente vai poder jogar no PS4. Que não tem como comprar um PS5 por agora. E vai poder também usufruir ele no PS4. Claro que não igual no PS5. Mas vai poder jogar. Já é bom demais né cara. E a Sony também não é doida de largar de mão. Mais de 100 mil pessoas que tem um PS4 né. Eles iriam vender muito mais lançando o jogo. No PS4 e no PS5. Do que lançasse somente no PS5 né. Então isso de fato. Com certeza vai acontecer. E outra informação galera. Sobre Battlefield 2042. Foi fechada uma parceria com o Battlefield. Com o Xbox. Oficial. Isso é oficial. Com o próprio Xbox. Com o console da Microsoft. A gente ainda não sabe o que essa parceria quer dizer. Porque normalmente quando isso acontece. Algumas exclusividades acabam acontecendo no console. Como no caso é o Xbox. No caso o jogo que seria por exemplo. Lançado primeiro no Xbox. E depois chegaria no Playstation. Mas como a EA divulgou que o jogo vai ser lançado no mesmo dia. Para todas as plataformas. Isso provável não vai acontecer. A gente ainda não sabe o que essa parceria vai mudar. Tipo. Algumas coisas diferentes. Ou exclusividade. Somente no Xbox. E depois no Playstation. Algo assim do tipo né. Porque quando acontece essas parcerias. Algo assim acontece. Olha só que eu vou passar a notícia para vocês. Battlefield 2042 está perto de ser lançado. E já é comum sair algumas notícias de novidades sobre o jogo. E inclusive de parcerias. De acordo com o comunicado para a imprensa. Esse jogo terá parceria com o Xbox. Mencionado que o objetivo é garantir que o lançamento seja o melhor já feito de toda a franquia. Porém ainda não está exatamente. Claro exatamente. Como a DICE e EA aproveitaram as vantagens do Hedgehog Xbox Series SX. Ou que essa parceria significa em si. Para os jogadores de Battlefield 2042. E de outras plataformas. A EA e a DICE anunciaram quatro outras parcerias em preparação para o lançamento do jogo em outubro. No caso da NVIDIA. Para a experiência definitiva em PC. Logitech também. Para garantir que os jogadores tenham uma integração com o Logitech. E a outra é a Polaris. Para trazer os jogadores a oportunidade de operar Polaris autênticos veículos no Battlefield 2042. E a WD Black. Para garantir que os jogadores tenham a melhor experiência do jogo possível. O que deu a entender é que todas as cinco parcerias foram feitas para garantir uma ótima qualidade nos PCs e Xbox. A DICE por outro lado não mencionou absolutamente nada sobre essas parcerias. O que irão impactar de alguma forma no desempenho por exemplo do conteúdo no Playstation. Já que foi informado que os mesmos lançarão na mesma data de todas as plataformas. E o jogo galera vai ser lançado no dia 22 de outubro. No mês do meu aniversário para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Sony, Xbox Series S e Series X. Bom galera. Está aí a informação parceria fechada com o Battlefield. Com a EA e com o Xbox. E a gente não sabe o que isso vai mudar. Eu acredito que quando o jogo ser lançado. Alguns conteúdos vão ser exclusivos de Xbox. E não vai ter no Playstation. Isso aí a gente pode esperar que vai ser provável. Então está aí as notícias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.